se vocês querem realmente conhecer jupiter apple acho muito engraçadinho se você compra o ticket por exemplo para o grupo do terror ou o trem do terror é você tem relativamente uma imagem do que vai acontecer lá dentro quando você compra um ticket para jupiter apple é exatamente o que você vai ter é um show de jupiter apple de terror de amor